. 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 voted . . . . . . . . . Eu sou o teu sangue, que não é o teu sangue amado Eu me ando libertado, sem me mudançar no mundo Eu me encontrei, grande paz e salva o céu Eu me brilharia, eu vou achar o céu de luz E aliviaria, quando se termina a vida Com o teu sangue, eu sou o teu sangue amado Eu me alvo, conta de felicidade Pela paz e liberdade, que o Senhor desluminei Que aliviaria, hoje em frente é minha vida Porque eu creio, que o Senhor desluminei A minha alma, conta de felicidade Pela paz e liberdade, que o Senhor desluminei Pela paz e liberdade, que o Senhor desluminei